Espere, não vá! Espere, meu amor Não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui Não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar Eu tenho explicação Você precisa acreditar Você tá fazendo confusão Não adianta me impedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu não aceito não Eu vi você deixando ela Até presente você deu Solta a voz do coração Solta a voz que eu quero ouvir Espere Quero ouvir Solta a voz e deixa Deixa Eu preciso te dizer que é lá Que pena já não pode ouvir Só quem é de Sergipe joga o braço lá no céu aí Mais apaixonado do que nunca Tá falando, seu forró? A banda vem a dois é de Natal Não adianta me impedir Pra quem é de Sergipe joga o braço lá no céu aí Eu não aceito uma traição Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela Só quem tá apaixonado solta a voz que eu quero ouvir Espere Espere e não vá Espere e não vá Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que é lá Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Que pena já não pode ouvir Que já vai saindo o avião Que pena já não pode ouvir Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus eu já vou Eu preciso te dizer que é lá Não é que você pensa não Que pena já não pode ouvir Que já vai saindo o avião Adeus Quem tá tomando outra grisinha? Se a sucesso a gente toca Se a sucesso a gente toca Se a sucesso tá valendo um pouco Mais apaixonado do que eu Mas romântico do que eu Meu coração precisa do seu amor Pra viver Ê A minha boca precisa dos seus beijos Pra sentir prazer Meu corpo pesa seu corpo Que me dê calor Só você me faz ser o que eu sou E se eu sou amado Ê Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente plantou A gente vai colher Você realiza Eu te realize Com meu prazer Você me veja Você me veja Proca Eu sei o que faz O show do A.V.M. Tamo junto E esse coração Vejo vocês Me chamar de amor Senhor Te digo benzinho Eu amo você Eu te vejo Eu te vejo sem roupa Me sinto fera solta A gente faz loucura A gente faz loucura É o mar de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É o nosso prazer Para o meu sergipe Que alegria Alô Nelson Alô Nelson Alô Cida A galera da Chota É firme da cintura fina Aquele beijo Te amo Pra você ser apaixonado Mais uma vez Meu coração precisa do seu amor Pra viver Nunca precisar dos seus beijos Pra sentir Prazer Meu corpo pede O seu corpo que me decalou Só você me faz ser o que eu sou Isso eu sou amado Deixa eu te dar amor Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Vivendo com você O que a gente passou A gente vai conhecer Você me realiza Eu te realizo Eu te realizo Com o meu prazer Você me fez a boca E eu te deixo louca Me chama de amor sim Eu te digo bem sim Eu amo você Se eu te vejo Se eu te vejo sem roupa Quero ouvir A gente faz loucura É uma de doçura É o nosso prazer A gente faz loucura É uma de doçura É o nosso prazer E diz o que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Pois sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu amor A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares A procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar E ver fascinar Sem atrasar de chegar A vontade que eu tenho É pegar carona no primeiro disco voador E pra morte destrutar pro desse amor Botar você no colo pra alinar Te amar como se deve amar E diz o que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar Que não vai conseguir se acostumar Hoje sua falta chega a incomodar Congela tudo sem o seu amor Se eu te amei Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Venha salvar meu coração Me diz o que eu faço pra você acreditar Esse coração Esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Vamos cantar Congela tudo sem o seu amor Quem sabe canta aí glória Se eu te amei Não foi mentira Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Em minha vida Então vem Venha salvar meu coração Então vem Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Faz um coração, amor Recebam com todo carinho O Willem Gomes E eu vou zoar e beber Vou no caro nada E leva sorte ainda feliz Só no chão Só no chão Só no chão Só no chão O movimento O meu apartamento Colocar uma vara, levar a mulher até lá pro meu apê É pra gente beber e depois varagada Mas e depois varagada E depois varagada Mas e depois varagada Se a cavaleira do forró Os cavaleiros do forró Hoje tem barra, vou fazer um movimento No meu apartamento Entrou, gostou do amor, o que mais? Já preparei a massa e sei a geladeira Tá lotado de cerveja, o ruído vai ser o prédio Quando a galera dança e a caixa subir Fazer zum, zum, zum Não tem hora lá para o cheiro Só quem tá feliz prepara pra sair do chão Vai, 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 vai Oi Ana! Ana! Oi Lê Gomes! Era tu, mano? Ficaça o acordeão daquele jeitinho, vai! Chama pra nós! Vai! Chama, amor e forró! Chama, 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 chama! Show do FM, doze anos, doze anos de sucesso! Olha meu parceiro Nelson! Alô Cida! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o fazer pra te agradar O seu toque só me dá prazer, tá difícil viver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim É um fogo que me faz arder, no desejo de querer não mais parar Enquanto meu coração bater, eu sei bem que vou viver só pra te amar Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor e tem raiz E aí! Toda vez que você vem me ver, dá vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa Quero tanto pelo seu amor, quanto mais tem mais eu quero Eu acho que eu travei sem querer o celular Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco Você é cavaleiros ou forró? Fala! Fala de cá, sua cordião! Fala de cá, sua cordão! 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 Tentar de parar o tempo, esse tempo que não cansa de passar Eu quero tanto do seu amor, quanto mais tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo o tempo é bom pra te amar Todo o tempo é bom pra te amar E todo o tempo é pouco, todo o tempo é pouco pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar E todo o tempo é fora do vaqueio pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Bora meu parceiro, meu amigo, meu irmão Bruno K O homem é bom, o homem é bom pra te amar Todo o tempo é pouco pra te amar Fica sua cordão Isso é acabado, é nosso forró Bora, Rejuno, bora, Rejuno Bora, meu amigo, meu parceiro, meu irmão Bruno K Estamos juntos Bruno K Estamos juntos Quem sabe salta a voz e canta comigo assim ó E cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Feirantes da Ficei Ô baqueiro pra sofrer Quando tocou, bora vaqueiro, bora vaqueiro Chorei, 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 chorei Saudade da minha Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Só presta assim Ô cachaça boa da gola, menino E cinco da manhã Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Procurando área pra ligar Bora meu irmão Bruno K Vai Vou na caquejada mas a mente nela Ô baqueiro Solta a voz, canta alto, vai Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na baquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, 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 chorei Shodai FN Doze Anos De Sucesso Sucesso do nosso primeiro CD Alô Gloria Alô Si do Laurenho e seu beijo Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou E amou de um jeito tão bom Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você foi demais a noite que passou E amou de um jeito tão bom Não fiz demais, eu só te dei o meu amor Você me completa, eu te compreendo A tua flecha acerta no meu peito o seu veneno A tua ausência acerta no meu peito por dentro Eu te conserto o meu coração Que está só meu amor E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Mas acredito que eu não te deixe mais sozinho Você só me indicou Meu jeito e meus desejos Eu bebo seu suor Me lambuzando nos seus beijos Eu bebo teu suor Eu bebo teu suor Eu bebo teu suor Me lambuzando nos seus beijos Mas romântico do que nunca E a valente do seu forró Mas romântico do que nunca Alô, atende o ar Aqui é o cavaleiro do forró Oi, alô De Natal é R&D Pra toda a servida Alô, eu liguei só pra ouvir tua voz Alô, eu também tava pensando em nós Você, hoje mais a noite que passou Me amou de um jeito tão coraz Não fiz demais Eu só te dei o meu amor Você me completa Eu te compreendo A tua flecha acerta No meu peito o seu veneno A tua ausência aperta O meu peito por tempo Eu te fiz o conserto O meu coração Que tá sofrendo E se eu te der amor Você me dá carinho Eu te peço calor Você pretende que eu não te deixe mais sozinho Você sabe de cor Meu jeito e meus desejos Eu bebo teu suor Me lambuzando nos seus beijos Eu bebo teu suor Eu bebo teu suor Me lambuzando nos seus beijos Quem gostou gritar Uhul Uhul Neto na hoje Eu não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar E não tentar segurar minhas almas Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Não quem assumiu Amor, tô te implorando de verdade Só os corações apaixonados de Sergipe Solta a voz aí Não vem Na minha frente, pelo amor de Deus Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Deixa eu te superar Eu sou neto na hoje Mais romântico do que nunca Mas se você prefere ficar na amizade Não quem assumiu Aceito o meu pedido de amigo Não perdi Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Para o meu parceiro, Bruno Tamo junto, meu irmão Deixa eu Não vejo outro cara Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto Te superar Tem alguma mulher apaixonada aí? Antes de você, você talvez tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Se quer procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua E a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, você talvez tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Eu não te trocaria Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Quem tá feliz é o Grisinho Maravilha, deixa eu agradecer aqui Parabenizar pelos 12 anos da Xautó FM Que toca as nossas canções, agradecer Sou de cara, sou de boa, postura radical Observando tudo com o meu copo na mão Grave tá batendo, teu rapeta balançando Tem maloca de quebradita, eu peguei a visão Depois que ela remora em ar, respeita a mina O rei precisa somente que o não é não Desenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo Tem rapeta balançando O coro tá comendo E o pau joga a mala Vale chame, vale chame, vale chame Vale chame, vale chame Vale chame, vale chame Vale chame, vale chame Ai, ai, que putaria Por Ramon, o nome dele é Ramon Costa Desce até o chão Tudo calmo, tudo burro, postura radical Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, teu rapeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Com as que ela demora e mais respeita a mina Correia precisa somente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo Tem rapeta balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando P.J., 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 P.J. Carvalheiros pra você P.J. Vai deixar um B 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 Cavaleiros pra você Vai deixar um B Ai, ai Tá errado, eu tenho que vir pra frente Que putaria No chão todo mundo assim vai Desce o céu Sol de cara, sol de burro Observando tudo com o meu corpo na mão Tá batendo, tem rapeta balançando Vem maloca de quebra, vem com a visão O Pascara demora e mais respeita a menina Morrer com essa somente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, volta de muita diversão O que é o grave tá batendo Tem rapeta balançando O coro tá comendo nele E o pau tá comendo, jogou, jogou Vai deixar um B 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 Ai, ai E vem, e vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô lá Quem vai amanhecer o dia com os cavalheiros dá um gritinho aí Se joga, não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tô... Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro, hein? Quem tá solteiro, levanta o Brasil pro céu Levanta o Brasil, se balança, vai E hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Alô, Juliana, bala o cheiro A galera de lagarto da gente aí Vai, vai E hoje a cama vai, vai, vai Nós estamos bem Arroba Ramão Cavaleiros A gente vai fazer A das loucurias pra te dar Vem comigo, vem E vem sentando E vem sentando E vem jogando E vem jogando E vem jogando gostosinho pra mim Tu me falou que tu Ou não Vai ter ninguém pra nos atrapalhar Quem quer minha camisa aí? Quem quer minha cueca? Então chega logo pra gente Seguinte A banda joga bem baixinho Que eu quero ver O gritinho das solteiras Atenção, Glória Ô, Glória Ô, cidade abençoada Pera aí que eu quero ver Se essa galera tá animada mesmo Pera aí Devagar, bebê Que eu tô todo Eu tô todo costurado aqui Garra de Porto da Folha A gente vai tá lá, viu? Só quem vai amanhecer Eu digo os cavaleiros Levanta os dois braços pro céu aí Levanta o bracinho Ó Que delícia, gente Show da FM, 12 anos Levanta o bracinho pro céu Torcida do Flamengo Torcida cabaleiros Bracinho pra cima Balança, balança, balança Assim, assim, ó Eu disse Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer O sol, eu e você Show da FM Tá botando o bafo Chocou, chocou Hoje a cama Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tremer Pra Laís O cheiro, minha amiga A gente vai fazer Vai, Bruno Peças E vem sentando E vem jogando E vem, tô chegando lá, viu? Quase 50% Quando chegar no 100% Eu sou assim, ó Ai 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 Que putz Cari Arroba Ramon Cavaleiros Sai, cari Vai Quem gostou Gritar Uhul Música nova Da Cavaleiros O nome da música É Só Saudade E essa também toca Na Xodó Pico na batera Daquele jeitinho Joga pra nós, ó Cavaleiros do Forró E Gui Lulinha Chama Eu falei forró É Cavaleiros do Forró Eu vou te ligando pra falar o que eu nunca falei Doeu na consciência, mas eu te liguei Você pode ter assistido, pensa que não sou eu Mas isso é só remorso de quem te perdeu Você é tão maravilhosa, exemplo de mulher É tão intenso quando ela sabe o que quer É uma pena lembrar que desde seu amor Fui a velha rebelde fugindo da flor Eu sinto saudade Quando você quebrava eu não valorizava Saudade Tá na hora da gente voltar É só saudade Quando você me amava eu não valorizava Saudade Tô ligando só pra te buscar Pra me dar a saudade Eu te ligando pra falar o que eu nunca falei Doeu na consciência, mas eu te liguei Você pode até se assustar, pensa que não sou eu Mas isso é só remorso Exemplo de mulher É tão intenso quando ela sabe o que quer É uma pena lembrar que desde seu amor Fui a velha rebelde fugindo da flor Eu sinto saudade Eu sinto saudade Quando você me amava eu não valorizava Saudade Só quem já teve o amor Pela da puta, solta um grito aí Ai, que delícia, ai, que delícia Deixa eu ver aqui, bebê Palma da mão, tchau, 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 tchau Para junto Oi, bebê Que fase, chefe Solta a voz, canta aí, vá Queria esquecer Que só me maltrato Marela, seja ou não Maldição nesse vaqueiro Só pensa no teu beijo Olha o galope, Ramon Neto Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Qual a dia sua Pede pra esquecer De largar a minha vida Bora, vai Queria Era o jogo Só me maltrato Marela, seja ou não Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu Queria esquecer Marela, seja ou não Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu Maldição nesse vaqueiro Vamos ao teu beijo Os vaqueiros do Sergipe aí Levanta o bracinho e diz Te amar, te amar A miseria Podendo estar Contigo todo dia Bora dai, bora dai Galera de Alacaju Marcando o meu zé Maisinho, minha linda Bruno K É o nome dele Tamo junto, Bruno Agora, patrão E por amor Olha a Barbie, ó Deixa eu ser seu quem Pra te amar Olha a onça Uau Falei, Tumix Também não me esqueça Às vezes E me peço As três mocinhas do amor Olhou, se apaixonou Eu tô contigo E sempre vou Renato do De mim Olha a pé Normalmente Está Corte Fala Fechou, meu padrão Cadê a Juliana Paula Cadê a Juliana Paula Eu quero dançar um porra com ela aqui Rapaz, é o galope do cavaleiro O galope do cavaleiro Vai Chama o galope Vai Alô, vaqueiros e vaqueiros do Sergipe Levanta o bracinho Canta o quê? Vai Vai E te amar E te amar Te amar Na miseria Podendo estar Contigo Eu ia cair na faixa, mano Feliz pra sempre Fazer Vale Tá pleno amor Da gente Eu e você já tá Inscrito nas estrelas Que amor Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falece Seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliançado Brinja o nosso amor Felicidade é tudo o que Só quem tá tomando uma Sai do chão, Sergipe Sai do chão Vai 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 Eu e você já tá Inscrito nas estrelas Que é amor pra vida inteira Minha vida sem você Não faz sentido Mas fica pra sempre Eu te amo tanto A partir de agora você vai curtir Cavaleiros do Forró Acústico Para bebê, para Para bebê Sucesso do nosso DVD Cavaleiros aqui Cavaleiros DVD Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te deu Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver E ninguém vai te amar Como eu te amei Como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer Levanta o copinho, o braço e canta Glória Eu vou ficar Diz Eita, sai jeito diferente A noite fria, a solidão Saudade vai chamar teu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver É, 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 é Isso não é uma desculpa, eu não quero te provocar Com certeza deve estar feliz e achando Hoje a faça vai acabar E hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Com certeza deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de meditar Com certeza ele vai atrás, mas com outra invenção Tá sem casa, sem rumo em você E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa não é Um prêmio que não vale nada e estou te entregando Fui das balas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição Só quem já sofreu por amor Só quem já colocou chifre Só quem já levou chifre Levanta o corpo E solta a voz do coração E solte expulsando do meu coração E fiel Agora ela vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar O coração Quando você me toca na arrepia Tuas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser Tudo, tudo, tudo Quem sabe, solta a voz e canta alto, o que eu quero ver São vocês, vamos! Que saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Menino do fogo Menino do fogo Menino do fogo Mr. Ramon Costa Pega fogo Camarote Quem vai vencer eu de embriagado Levanta o bracinho, levanta o copinho e canta aí Só vocês agora Eu tive o amor Daqueles que marcam Alô, xó, dói, fé Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Será que eu vou ficar sozinho hoje, hein? Foi rico de amor Hoje você não vai ficar só de jeito nenhum Chama, bebê, chama Quem quer arrochar comigo aí? Quem gostou, levanta o bracinho, o copinho e grita, tome! Cadê você? Estou aqui Amanheceu E eu não dormi Eu adoro isso, obrigado! Obrigado, São Pedro Vai sair todo mundo bem molhadinho daqui Adoro Coisa linda, né, Maís? E a sol Tá na chuva pra se molhar Tu não quer saber de mim Botaram o colo no meu pé, foi? Foi! Leio o livro Passo horas na TV Coração, homem por hora Quer te ver Enquanto o mundo dorme A índice do ar E até você Estou aqui Amanheceu E eu não dormi E até você Que solidão Me diz por quê Seu coração Sem mim Que eu não quero E nem posso te esquecer Com razões que nem sei como dizer Eu não sei se tá dando pra entender Que é amor demais Porque eu sinto por você Que é amor demais Que estou aqui Amanheceu E eu não dormi E até você Que solidão Me diz por quê Seu coração Sem mim E nem pode E o sucesso do nosso intervd Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não tem a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Beijão Daniela Paula do Galagardo Minha linda, canta muito! Adoro! Vem que é sucesso! Calma, madrugada, não quer você te ver A saudade tá machucando do quê? Minha vida é solidão E de nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz e tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lição da nossa vida Vou no desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Amar Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama E ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Sucesso inesquecível Ei, vou deixar como está Você mais ou mais Nó infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas agora não dá mais Pra viver As apaixonadas de Sergipe Cantem com a Ana Gouveia Mas não vê Mas não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode negar o amor Só entregar Esse planeta de coisas Mas por que não vê Que o amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se foge Não se pode negar o amor Só entregar Esse planeta de cores Cavaleiros é bom Inesquecível Você pode negar o amor Só entregar Esse planeta de cores 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 A vontade que eu tenho Chama, Ramon Juliana Paula E diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração vai em meu quarto e seu lugar E não vai conseguir se acostumar Que sua falta chega a incomodar Gera tudo sem o seu calor Se mora, Ramon Cavaleiros do fã Juliana Paula Que nome lindo Um beijo pra sua família, viu? Obrigado Beijo, família Nascimento Tem que respeitar o estado do Serginho E o Xadar Filho em 12 e 1 Canta muito, pode investir, pode investir Vamos no peça A vontade que eu tenho E pra Marte deslutar todo esse amor Botar você no colo pra ninar Se amar como se deve amar Me diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Se sua falta chega a incomodar Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Tanta solidão em minha vida Venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Senhoras e senhores, Juliana Paula Diretamente em Lagarto, Segipto Valeu, Ramon Vem da maravilhosa Oh, Cavaleiros Valeu tudo isso E diz o que é que eu faço pra você acreditar Que esse coração ainda guarda o seu lugar E não vai conseguir se acostumar Se sua falta chega a incomodar Conjena tudo sem o seu calor Se eu te amei, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Tão longe da sua sua paixão Tão longe da sua paixão Tão longe da, não foi mentira Se eu me entreguei, foi por amor Tanta solidão em minha vida Venha salvar meu coração E venha salvar meu coração Venha salvar meu coração Uma salva de palmas pra Juliana Valeria Largato, Sergipe, Lagarto, Sergipe E quem gostou grita Uhul! E joga a mãozinha no céu Bate na palma na mão Joga a mãozinha no céu E bate Simbora, Simbora Simbora, Simbora Sai do chão O sol já foi embora e o agito da lua chegou É mais uma noite de festa luminosa como sempre Agitos da Bahia, lembrando o Agalomes lá no Neto Nossa paixão é boa, papai já lhe chamou Bora, Bruno Bessas, Bruno Scar Lá de Lagarta é o melhor que nós tem Do jeito que ela bebe, ela vai querer Abre a clareira que ela quer sambar Bora, Brunão Bruno Bessas, Bruno Carr Lagarto Tamo junto É meu irmão aí, vai Só quem tá feliz Simbora, Simbora Simbora, Simbora E quem gostou dá um gritão, aê Banda velha doida Valeu, Nelson Nascimento Valeu, Julião Doze anos, chão doi 22 anos que essa banda vem tocando Irmão Gêmbora, Deracajú Esse é novo É doíssimo norte É sensacional Tô falando dessa banda velha doida de Natal E tem a Ana que parece o pão de mel Neto e amor começando a rebolar Quem não conhece o Jair, sul do chapéu Joga o braço do céu, tira o pé do chão O banda velha doida O banda velha doida O banda velha doida O banda velha doida de Natal O banda velha doida O banda velha doida Cabadeiros do forró é sucesso e é moral É de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo É festa para a gente descolar Um realzinho pra ninguém Combra fiado até dia de finado Ai, ai, ai O suponeiro vem tocando esse pole Todo mundo se... Bora um de cá, socorrião E a menina forroceira Que é tão bela que eu pendurava O banda velha doida 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 Cabadeiros do forró é sucesso e é moral O banda velha doida O banda velha doida O banda velha doida O banda velha doida Cabadeiros do forró é sucesso e é moral O banda velha doida O banda velha doida